Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast. Você aí que é bom de palpite, corre lá na Betfair, ao se cadastrar na Betfair, o link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você ganha aí 600 reais pra fazer apostas grátis e nos 40 primeiros dias após se cadastrar, se você errar a sua primeira aposta, você não perde dinheiro e ele volta pra você. Então corre na Betfair, que é a maior do planeta e tá fechada com o Futebolaço Podcast. E agora, vamos pro corte. Romelinho Nunes, acho que nosso meio pra 2025 tá servido com Hugo Moura, Paulinho Paula, Jair, Cocão, Coutinho ou tem que buscar mais um meio e a camisa 10? Cara, não, eu me disfaria do Paê, ficaria com o Coutinho e com o Estrela. O Coutinho acho que vale a mesma ressalva do Paê, ele tem contrato com o Vasco até o meio do ano que vem. A gente finaliza a temporada, vamos ver se ele consegue ter uma crescida nessa reta final. Ele vai finalizar o ano e vai passar o processo do Paê do ano passado. Vai ter uma pré-temporada e o início do ano. Se ele pegar 2025 e arrebentar, a gente vai lá no Aston Villa e negocia a compra. Se o 2025 dele for na rotação baixa, convivendo com lesão e meio lá, meio cá, acho que é arriscado uma compra em definitivo. Mas tá cedo, tá cedo demais pra cravar alguma coisa sobre o Coutinho. A gente ficou muito feliz com a partida do Flamengo, muito feliz com o jogo dele contra o Galo. Lá na Arena MRV passou três jogos e já parece que o Coutinho não serve, não é por aí. Depois disso teve o jogo do Juventude do São Paulo e o jogo da volta do Galo num dilúvio. Que não favorece a ele, que é um jogador que já tem uma certa idade e já não tá lá nas melhores condições físicas num campo pesado. Calma. Aí o Coutinho faz três gols no Cuiabá e pronto. Aí a gente parece um idiota, né? Que tu fala uma coisa hoje, daqui semana que vem tu muda, fica mudando de opinião toda hora. Então acho que o Coutinho, até porque ele ainda tem 32 anos, dá pra gente esperar mais um pouco e olhar mais. Mas com o pé no chão e com a orelha de pé e a sirene do alerta ligado, pegando o paeia de exemplo, tá? Precisa de mais tempo, mas é importante também dar uma olhada com calma aí. Até porque o salário é muito alto, tá? Só tem um detalhe, o Coutinho se paga. Só o que ele trouxe de sócio torcedor pro Vasco paga o salário dele e sobra, tá? Pra deixar claro. O Coutinho quando chega, o Vasco tem 67 mil hoje, o Vasco tava com 30 e poucos mil sócios, 20 e poucos mil sócios. A parada dobrou. Então ele, só o sócio torcedor, ele paga o salário dele e sobra. Tô até falando aqui em questão de custo-benefício, se você analisar isso, ele se paga. Tamo discutindo mais aqui a parte técnica. E aí, galera, chegou até o final do corte, aproveita, dá essa moral e se inscreve. Nós gravamos novos episódios toda semana e os nossos cortes vão lá todos os dias. Então, se inscreve no Futebolaço Podcast pra ter mais conteúdo. E até o próximo corte.